Tá aqui ó, deu um novo clima pra sua casa, condicionadores de ar Comeco, você vai encontrar aqui na Casa Lubiani Refrigeração. A Casa Lubiani, além de oferecer as melhores marcas pra você, faz a instalação, faz a manutenção também. Então, como eles usam no slogan aqui, o verão fica, mas o calor sai, nada de passar calor. E pra não passar calor tem que ter um ar-condicionado desse aí no seu quarto. Olha aí, ar-condicionado Split Comeco Princess, 9000 BTUs, frio este, 1259 reais. Você pode ligar aqui e consultar a instalação, que eles fazem um preço bom pra você também e te oferecem a garantia. Você quer um quente e frio? Pra daí na hora que já chegar no inverno, daí você já tá tudo pronto aí na sua casa. Então, olha aqui, um pouquinho mais, 1299 reais. Lembrando que esse valor se facilita em até 10 vezes. Eu falei da Comeco, mas você vai ter Springer, você vai ter Filco, olha o estoque dele ali como que tá cheio. Esperando aí pra você colocar na sua casa e não passar mais calor. Curtir o verão? Chega ali, deixa programado o horarinho que você vai chegar no quarto ali. Dá pra fazer isso no time, dependendo do ar-condicionado. Olha que beleza, você fala assim, bom, vou chegar por volta das 6 da tarde em casa, 5 e meia ali, você já deixa programado pra ligar. Chega em casa, fresquinho, vai dormir gostoso. É bom dormir bem pra você trabalhar bem, render bem no serviço, pra render bem também no dia a dia aí com a sua esposa, pra não ter brigas, pra não acordar mal-humorado. Tudo isso, neste endereço que eu vou te passar, hein, anota aí. Avenida Rio das Pedras, 1664, telefone pra mais informações, 3035-9696. Olha, eles fazem instalação, manutenção também e tem as melhores marcas aqui em ar-condicionado. É Casa Lubiana em Piracicaba.